Neste final de semana acontecerá a procissão dos caminhoneiros de Guaxupé. Eu tô com o Léo Moraes, ele vai nos dar mais informações. Ô Léo, a partir de que horário e que dia que inicia a festa dos caminhoneiros? Então, Eto, agora nós estamos aí no trigésimo ano, né, da festa dos caminhoneiros de Guaxupé. E começa agora na sexta-feira, a partir das 20h, no Parque de Exposições, com o show com o Anjo e Léo, da cidade de Mococa. Depois, no sábado, dia 2, a partir das 2h da tarde, a gincana com os caminhoneiros, com a equipe da De Pascoal, e brincadeiras, brindes, a partir das 2h da tarde. E à noite, prossegue com o show com o Johnny Marques e o Cristiano, no sábado, a partir das 20h também. Depois, no domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós teremos a missa celebrada também no Parque de Exposições, logo após a bênção dos veículos de frente ao Parque de Exposições, a saída da procissão, retornando, né, percorrendo nas avenidas da cidade, retornando novamente para o Parque de Exposições, onde vai ser servido o almoço e também sorteio de brindes, né, e shows, né, sertaneios, sorteio de brindes durante a tarde do domingo também. E qualquer pessoa da comunidade, da população, pode participar ou é só os caminhoneiros? Boa pergunta, o pessoal às vezes comenta, posso levar o meu filho, então é para a família mesmo essa festa. Às vezes, muita gente já teve anos aí, belíssimos shows, o pessoal vai pensar que é só o caminhoneiro, às vezes só o motorista mesmo. A festa é uma festa bastante familiar para a família do motorista, seja ou não o motorista, está convidada a participar, toda a família de Guaxipé e região, convidada, está participando da festa, né, que é um evento aí bastante familiar, com as famílias presentes, e a gente conta aí com toda a família aí, juntos também, que a festa é bastante familiar. É isso aí, então está todo mundo convidado neste final de semana, todo mundo convidado, vamos lá para a Expo Agro, prestigiar e acompanhar aí, né, os caminhoneiros, né, participar, vir com a gente aí pelas ruas da cidade com o seu caminhão, tá ok? Aguardamos todos vocês lá.